Olá, amizade linda! Olha aqui Claudinha passando hoje pelo canal com uma receita deliciosa. Vou fazer bolinhos de brevidade. Aqui numa tigela adicionei três ovos inteiros, coloquei uma xícara de 250 ml de amido de milho e vou colocar também, ó, meia, você viu que não tava cheia, né, de meia xícara de açúcar e vou colocar aqui só uma pitadinha do fermento e vou misturar. Ó, bem misturadinho, ó. A massa é meia líquida assim mesmo. Agora, pessoal, vou, com a ajuda aqui de uma conchinha, eu vou colocar aqui nessas forminhas, ó. Ó, pessoal, aí já soa. Eu vou retirar. De início, ó, ele fica bem assim, é, inchadinho. Aí ele vai esfriando, ele vai dando uma murchadinha aqui, ó. E aí, já preparou o cafezinho? Vamos lá provar? Ó, quem quiser pode adicionar uma pitadinha aí de essência de baunilha, tá? Mas eu preferi assim mais neutro. Com café fica show!